Posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor Posso falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver No céu a lua que um dia eu te dei Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa te dizer Que não é tua a lua que eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Lá 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 Yeah, yeah Woo! . Eu posso falar da tarde que cai E aos poucos deixa ver No céu a lua Que um dia eu te dei Pra brilhar por onde você for Me queira bem, durma bem, meu amor Durma bem, me queira bem, meu amor A lua que eu te dei A lua que eu te dei A lua que eu te dei A lua que eu te dei